Repara como é que tu estás. Oh Débora, porque é todos os dias, a toda hora. Tu achas que as coisas... Imagina, tu podes não ter a consciência que estás a fazer isto, mas quando já várias pessoas te disseram Débora, é assim, tem que haver um meio termo, porque senão não vai dar. Tu continuas a fazer exatamente a mesma coisa, porque claramente não estás a perceber que há atitudes tuas que incomodam pessoas. A mim incomoda-me e muito. Até eu não posso dar a minha opinião. Tu podes dar a tua opinião, mas a tua opinião é sempre... Então o que é que está a incomodar agora? A Débora é uma coitadinha. Agora está a incomodar a tua dar da minha opinião. Porque a tua opinião é sempre... A Débora é uma coitadinha, já disseste. Não tens de ficar calada, mas porque é que a tua opinião tem que ser a Débora é uma coitadinha e não podes mudar um bocadinho o teu discurso. Não é enfim, Débora. Não me quero chatear contigo. Mas não te vais chatear contigo, porque eu também não me vou chatear contigo. Estou-me a irritar agora contigo, mas sei que isto vai acabar e vamos estar tranquilos. Mas eu tenho de te dizer isto, porque começa a me incomodar. Porque se eu não saia neste domingo e tiver focado até dia 31, estou aqui a viver um sonho que tu vais conseguir que as minhas últimas duas semanas deste sonho seja um pesadelo. É o que eu estou a sentir. E desculpa-se, isto não agrada a quem me está a ouvir, mas é o que eu estou a sentir. Eu há bocado estava ali a fazer o sujeito e tive que ir lá para fora para não me passar. Até se eu agora tivesse a mesma atitude que tu. Ó Débora, se tivesse razões para ter... E também agora tivesse a levantar a voz e também fosse lá para fora espelhar e gritar e não chegar. Se tivesse razões para ter, fazias, porque eu sou a primeira pessoa a encaixar. Quando disseram aqui, quando me acusaram das minhas piadas, ferir gregos e troianos, eu fui o primeiro a dizer então não vou brincar mais contigo, não vou brincar mais contigo e não vou brincar mais contigo, porque sei que tu não gostas. E não voltei a fazer com as pessoas que não gostavam. Consegui encaixar, consegui encaixar... Também há muita coisa aqui que me está a incomodar... Mas é assim, não são extremos, mas temos que fazer acedências e tu não estás a fazer acedências em nada, Débora. Mas é que eu estou a tentar encaixar, exatamente para evitar mais desconfortos. Acho que não fazes tantas acedências assim, desculpa. Não sente, António, que a Débora tem comido e calado com frequência? Ó, Big, acho que é uma questão de fazer acedências e há muita coisa que a Débora não faz acedências, porque, é o que eu digo, são atitudes inconscientes dela que eu muito sinceramente acho que, como ela não percebe que as faz, continua a fazer. Mas se são inconscientes... Está bem, mas eu também tenho a consciência que são coisas que me irritam. E se eu tiver que ficar aqui até dia 31, vai ser um martírio para mim. E eu estou-lhe sempre a dizer isto. Eu espero que ela perceba, porque neste momento ela podia ter dado a opinião dela. Porque é o momento que o Big dá para ela dar a opinião dela. Mas ali também deu a mesma opinião, ali sentada à mesa também deu a mesma opinião. E não era o momento sem que o Big estava aqui. Mas ela faz questão de dizer que se fosse com a Débora, porque a Débora é isto, porque a Débora é aquilo. E vocês isto, e vocês aquilo, e vocês aquilo outro. São coisas que, constantemente, é muito incomodativo. Porque ninguém está aqui a apontar o dedo a ninguém constantemente, que vocês fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro. E eu olhem para mim como é que eu me estou a sentir. Quando são coisas que realmente têm de ser faladas, a pessoa fala uma vez e as pessoas têm que arranjar um meio-termo para aquilo não voltar a acontecer. E o que eu estou a sentir com a Débora é que, no meu caso, nós estávamos os dois aqui e o meio-termo é aqui. Eu caminho para aqui e a Débora não sai daqui. Não respondeste ao Big, o Big fez-te uma pergunta. Se achas que eu não ando a comer e a calar. Achei que eu não respondi? O Big perguntou-te se achas que eu ando a comer e a calar. O que é que eu disse? Tu comes e calas em algumas coisas, mas nós também. Mas eu respondi ao resto.